O deputado Hussein Bacri está com uma iniciativa bem bacana que prevê a entrada de animais domésticos em hospitais. A proposta foi aprovada pelos deputados, foi para o Poder Executivo, vetada, o veto voltou, mas foi derrubado pelos parlamentares. Como que funciona todo esse trâmite, deputado, e como que funciona a sua iniciativa? Em primeiro lugar, o que me motivou a esse projeto foi conversas com as cuidadoras, as protetoras de animais, que vinham me relatando exemplos importantes no Brasil inteiro, de que a terapia assistida por animais, ela tem um resultado muito eficaz na recuperação dos pacientes, principalmente das crianças. Todos nós sabemos o bem que o bichinho faz para uma criança. E isso não é eu que estou falando, é técnico e científico, comprovadamente. E a partir daí eu trouxe para cá essa ideia, para a Assembleia. Confesso para você que a aprovação até não foi difícil. E eu não esperava o veto do governo, eu não entendi esse veto, né? E me deparei com esse veto e comecei a tomar as atitudes. Conversei um por um com cada deputado. Era necessário 28 votos para derrubar o veto. Conseguimos mais do que isso. O veto foi derrubado. E o que vale dizer é que a partir de agora, com a promulgação pelo governador ou pelo presidente da Assembleia, que é o caso, ele vai vir à lei a seguir. Eu confesso para você também ainda que eu fui muito ridicularizado alguns dias. Algumas pessoas até zombaram do nosso projeto. Olha, vai entrar bicho grande no hospital, vai elefante, não sei o quê. Não, gente. Esse projeto tem uma série de regulamentações. É animais pequenos de estimação. Ele não obriga ninguém, o que é mais importante. Ele autoriza aqueles hospitais que queiram, certo? Que entendam que essa terapia é necessária e é importante para a saúde. Os animais têm que ter uma série de comprovantes que a saúde está em dia. O médico vai terminar o dia, a hora e se vai lá ou não. Entendeu? Não é assim, entra no hospital. Está entendendo? Então, ele é muito importante esse projeto. Eu estou muito feliz com a derrubada do veto. E tenho certeza que vai ser um avanço importante, uma ferramenta importante na recuperação da saúde, principalmente das crianças. Já existem ONGs, deputados, inclusive, que fazem essa iniciativa que levam os animais. Nós da TV Assembleia, nós fomos conversar com uma ONG e eles passam por toda uma triagem antes de entrar no hospital. Exatamente. Na verdade, ela já existe em alguns locais, o que nós estamos apenas regulamentando. E você deve ter visto nessa sua reportagem que não tem problema nenhum. Que é uma coisa bonita, a intenção é boa, é nobre e as pessoas podem ter toda a tranquilidade do mundo. Ninguém está colocando assim a saúde de ninguém em risco. O hospital é que vai determinar quando vai entrar, se vai entrar, se tem condições de entrar. Só benefícios à população? Tenha dúvida. É um benefício muito grande e eu tenho que agradecer aos meus pares pela derrubada do Cebeta. Eu conversei com o deputado Russem Bacri. Você consegue mais informações no site alep.br.gov.br ou então durante a programação da TV Assembleia.